Fala, galera! Já pediu sua forneria original? Não? Peça com cupom CHARLA10. Link na descrição. Tá na hora de fechar esse podcast aí. Você vai sair mesmo. Então é isso, cara. Vamos, fome. Osório, pô. Osório antes de terminar. Ah, é, mano? Você imitava Osório? Ah, esse é louco da cabeça. Você é retardado. Pô, que isso? Não. Esse cara, acho que ele ia dormir. Você treinava, por exemplo, você treinava... Tá onde o Osório agora, hein? Você treinava lateral, jogava centroavante. Você treinava... Que isso, mano? Não pode... Não, é surreal. Você treinava, jogava no lateral, ia pro jogo, ele ia dormir, eu acho, sei lá, que dava na cabeça dele. Falou, hoje você vai jogar de centroavante. Pô, teve um jogo clássico, São Paulo e Santos. Eu treinei titular num dia. Fui pra preleição titular. Cheguei no vestiário, eu tava no banco. E nem olhou na minha cara. É, mesmo? Não dava pra ser... Pô, chegou no vestiário, ele chamou o Rogério. Aham. Falou, ó, sei que vai jogar. E eu treinei um dia antes. Treinei um dia antes. Aí saímos do hotel, fomos pro estádio, pra Vila Belmiro. Aham. Chegou lá na Vila Belmiro, eu sentei e tal, do nada. E quando veio, ele chamou o Rogério. O Rogério agora que jogou no esporte. Sim, sim. Isso, Neymar do Nordeste. Neymar do Nordeste. Aí, chamou ele e falou, ó, sei que vai jogar. Tem o Michel que se foda. Nossa, ficava doido. Aí, quando ele vinha com os papelzinhos. Papelzinho, né? É. Eu só olhava... E te dava o papelzinho? Não, aí dava pra alguém. E levava pra você. E aí... Ou a pessoa já lia, né? E aí... Aí, tipo, dava a notícia, né? Tipo, mandava o recado. Com o canetinho. Como é que é? A caneta vermelha? É, a vermelha era uma situação. A azul era a outra. Mas, assim, no todo... Teve um... O Rogério é um que elogia... O Rogério Senne, né? Que... Osório. Elogiava a parte tática dele. Sim, a parte tática dele. Mas inventava... Mas inventava muito. Por exemplo, foi um cara que aplicou uma forma que eu nunca vi na vida e que eu acho que nunca vai dar certo. Não tem de botar cinco jogadores no escanteio lá na frente. Não tem escanteio? Tem escanteio, né? Contra. Escanteio contra. Contra você. Ele botava cinco bonecos no... É, cinco bonequinhos lá e deixava os outros lá. Não, não tem nem lógico. Isso é até ridículo falar um negócio desse. Pô, cinco, cara... O dia que ele plantou isso aí, nós... Nós falei, nós, vai tomar... Pode falar, né? Vai tomar no cu, irmão. A galera se compra ele ou... Não, pô. Vai tomar no cu e vai todo mundo ver essa merda aí que nós vamos fazer amanhã no jogo. É foda, né? É foda. Eu falei, mano, nós vai tomar um gol nisso aí e o nego vai mostrar pro mundo inteiro depois. Pô, cinco negos aqui, isso não tem lógica, pô. É, vai pegar mal, né? Daí fizemos um jogo só isso aí. Não sei se era cinco ou quatro que ficava. Pô, mas cinco ou quatro... Normalmente fica um, dois... Sim. Pra poder puxar. Pra puxar o contra-ataque. Mas se eu não me engano, ele botou dois aqui, dois aqui, um no meio. Cara, era um negócio muito... E a galera, assim, ninguém entendia muito, né? Não, a gente ficava... E nós treinando isso aí? Pô! Faz o que agora, professor? O time vai falar o quê? Mas nós só falamos... Caralho, vai dar merda isso aqui. Vai dar merda. Não, vai dar merda. Não tem como dar certo um negócio desse. Mas tem imitação do Osório, é isso? Oi? Tem imitação do Osório? Não, eu nem lembro mais. Isso é foda, o outro fica... Alimentando. Alimentando o bagulho. Osório é colombiano, ele dirigiu a seleção do México na Copa da Rússia. Do México, na Copa de 2018, é. É, agora, essa agora recente, não sei se ele... Se ele ganhou da Alemanha ou empatou com a Alemanha na primeira fase, teve isso aí. Foi eliminado pelo Brasil. Foi, foi. Pô, ele meio que deixou o Neymar na podre, né? É. O Neymar teve um lance que o Neymar pulou, o jogador entrou e viu a lenda do Neymar. E ele foi na coletiva e falou, um absurdo. O jogador carregou na tinta, naquela história toda de Caicá. Ele foi lá na coletiva e falou, é, um anti-futebol, sendo que o jogador dele ia dar no meio do Neymar, né? É, é. Mas, pô, imagina a orientação chegando na canetinha, assim, no meio do jogo, cara. Isso aí, na época, a galera da imprensa criticava. Mas é porque aquele lado, a imprensa também não tá entendendo, não tá no dia a dia, né? Só que aí, ouvindo de quem tá dentro, pô, bate um baratavôo ali na situação. Ah, devia virar meio, né? A galera zoava, né? Tipo, pô, esse papelzinho. Se rima, imagina que se rima. Ah, é. Boleiro é foda, só que não é que ele vem entre eles ali e fala assim, pô, esse pardalzão aí. Ah, metia o pau, né? Você é como? Ele ficou muito tempo, pô? Ficou muito tempo? Pô, fala, pô. Espanhol dá pra entender. E aí, acho que, sei lá, só pode ser superstição essa porra também. É, tem isso. A canetinha. Quem, mano, só... Ou quer inventar, né? Pra parecer, pra fazer rolar um... Não, foi muito noticiado. Falava pra cacete disso. Mas nada a ver. É. Palmas pra Michel Bari. Pô, que exemplo! É.